Hoje a gente vai ter um dia diferente, a Vanessa vai ficar com o Mateus e eu estou indo esquiar com uns amigos Então vamos ter duas perspectivas diferentes, vamos ver no que vai dar Vamos ver no que vai dar Fala pessoal, tudo bem? Hoje o Fábio foi esquiar e eu fiquei com o Mateus e eu vou dar uma volta por aí Estou indo até um shopping, vou ver se acho uma bota num preço bom, porque eu ainda estou sem bota de neve Então, enquanto o Fábio esquia, vamos comigo aí dar uma olhadinha no shopping, bora? Nessa loja, o legal é a gente olhar essas araras do meio, porque ela sempre tem roupa com desconto e ainda tem mais desconto no caixa Então o negócio é garimpar nessas araras aqui Peguei uma bota que eu estava precisando, uma bota de neve que eu realmente estava precisando E peguei também algumas roupas em promoção Estou falando aqui que eu espero que eu não termine meu vídeo no hospital ou o ano com a perna quebrada Vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver no que vai dar, né? Up here, we're free Bound only by frozen memories Gap away It's hard Raising all these broken dreams Gap away Gap away Vejam só, essa calça da Hoff Warren, de fazer ginástica, tá agora por 33 dólares e você na hora do caixa ainda pega mais 25% de desconto. Outra peça que eu achei valendo a pena, essa saia, tá por 39 dólares mais 25% de desconto no caixa. Lindíssima essa saia. Outra peça. Outra peça. Outra peça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou um pouco distorcido a imagem, mas esse daqui é o Gabe, ele também veio com a gente. Esquiada dos Brothers aí. Valeu, galera. Agora vamos ver como é que vai ficar esse vídeo. Espero que vocês gostem. Tchau.